Música Rui Oliveira, marido de Manuel Luiz Golcha, tem aproveitado os dias em quarentena para divertir admiradores das redes sociais. A nova vítima do empresário foi Cristiano Ronaldo, que está em isolamento na mansão de luxo de sete andares que adquiriu na madeira. Na publicação, o companheiro do apresentador da TVI revelou um vídeo do Internacional Português a tentar esconder-se dos paparazzi atrás de um cortinado. O Cristiano Ronaldo parece aborrecido, não somos só nós, e escreveu como legenda no momento insólito protagonizado pelo Internacional Português. Cristiano Ronaldo, recorde-se, está em isolamento na madeira há uma semana. Uma recomendação dada pelas autoridades de saúde do governo regional, uma vez que o craque viajou de Turim, Itália, uma das zonas mais afetadas pelo surto do novo coronavírus. Na última semana, Ronaldo foi surpreendido com dois colegas da Juventus, Daniele Rugani e Blaise Matuichi, a testarem positivo com a Covid-19. Acompanhado pela família, nomeadamente a namorada Georgina Rodrigues e os quatro filhos, Cristianinho, Eva, Mateu e Alana Martina, o jogador da Juventus recusa-se a voltar à Itália. Vai permanecer, pelo menos, até o final de março, no Funchal, ao lado dos irmãos e da mãe, Dolores Aveiro. Vai permanecer, pelo menos, até o final de março, no Funchal.